Imagens que chocam, que mostram esse homem que foi preso em flagrante, esse crime que aconteceu em Aparecida de Goiânia no dia 24 de agosto. Essas imagens mostram quando a mulher saiu do supermercado, onde ela trabalhava, estava caminhando ali na calçada, teve uma discussão com o ex-companheiro e ele, que não aceitava o fim do relacionamento, uma relação que já durava mais de um ano e meio, jogou a moto em cima da vítima, ele atropelou a vítima. A gente tem essas imagens que mostram justamente o momento desse crime, dessa covardia que ele cometeu contra a ex-companheira por não aceitar o fim dessa relação. Ela fraturou as duas pernas e está até hoje internada e vai passar por várias cirurgias, viu, Aloares? Hoje, então, a delegada apresenta a conclusão dessas investigações com o indiciamento desse homem. A gente está aqui com a delegada Luísa Veneranda, que vai explicar um pouco mais sobre esse caso para a gente. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Balanço Geral. Conta para a gente quais são os elementos aí que levaram você e a delegacia a indiciar esse homem por tentativa de feminicídio. Bom dia para a senhora. Bom dia. No curso das investigações, nós descobrimos que havia um histórico de agressões físicas, morais e psicológicas ao longo desse relacionamento. Essa vítima veio para a Aparecida de Goiânia tentando reconstruir a vida dela, procurando um novo trabalho, um novo local para morar. E pouco tempo depois, o agressor veio procurando a vítima, eles voltaram a se relacionar, mas as brigas persistiram, né, violência novamente. E no início de agosto do presente ano, eles tiveram uma discussão muito feia. Ele gritou para que toda a vizinhança ouvisse que a vítima era uma vagabunda, uma puta, que ela poderia se relacionar com os vizinhos, que era para as vizinhas ficarem de olho. E a vítima, a par disso, ficou muito magoada e decidiu aí, realmente, botar um fim no relacionamento. A partir daí, eles trocaram mensagens, né, mensagens de texto. E em diversas mensagens, a vítima deixa claro que não quer mais se relacionar, que se eles continuarem, provavelmente vai acontecer uma tragédia. O autor não aceita, passa a enviar mensagens de texto e de áudio, ameaçando essa vítima, né, no dia 22 de agosto. E no dia 24, ela bloqueia ele no WhatsApp. A ocasião é que ele vai até o trabalho dessa vítima. Nos vídeos, é possível verificar que ele está intimidando a vítima, que a vítima está desconfortável, com medo, né. E ele vai até o trabalho com a justificativa de pegar um carregador. A vítima até oferece um carregador novo para ele. Ele não aceita, ele queria realmente tirá-la daquele local. A ocasião é que eles vão até a casa dela, que fica a três quadras do trabalho. No meio do caminho, eles começam a discutir. A vítima fala que não quer mais que ele procure ela, que não quer mais continuar falando com ele. E ele fica transtornado. E fala, eu vou te matar quando a gente chegar na sua casa. Ela, então, fala que não vai mais pra lá. E ele fala, então, eu vou te matar aqui. A vítima, ao perceber que o tom da ameaça era real, começa a correr, né, gritar por ajuda. E nesse interim, ele persegue ela. Chega a subir na calçada, para atropelá-la na calçada. E depois atropela ele, quando ela tenta atravessar, né. Pelos vídeos, é possível verificar que ele ia fugir, só não foge, graças à intervenção desse terceiro. Ele foi preso em flagrante, né. Na delegacia, ele falou que foi um acidente. Mas nós conseguimos verificar esse histórico anterior de diversas agressões, essas ameaças, essas injúrias. E eu acredito e tenho convicção de que ele teve a intenção de matar essa vítima. Não matou, por circunstâncias alheias, à vontade dele. Porque ela teve o socorro devido, né. Inclusive, Oloares, ele disse em depoimento que não achava que moto matava, pudesse matar uma pessoa, né, delegada. A vítima, ela teve as duas pernas quebradas, né. Ela vai passar por uma série de cirurgias. Não tem nem previsão de quando essa vítima vai ter algo. Então, ela foi muito machucada, né. E sim, uma moto pode ser utilizada como um instrumento para atirar a vida de alguém. E esse homem só foi preso, a gente tem essas imagens, inclusive, aí, Oloares. Porque uma terceira pessoa, que estava de carro, viu todo o acidente, parou ali perto e abordou ele armado. A polícia não identificou quem é essa pessoa, se era um policial apaisana. Mas foi graças a essa pessoa, que viu todo o acidente, que abordou esse homem, ficou com esse homem até a chegada da polícia militar, que ele foi preso, porque ele poderia fugir, né, delegada. Isso, nós fizemos algumas diligências no sentido de identificá-lo, não conseguimos. Mas, sem dúvida nenhuma, esse autor só não fugiu graças à intervenção desse terceiro. Quando a polícia militar chegou, ele saiu do local, ele não chegou a ser identificado, não foi levado para a delegacia. Mas, eu, novamente, reitero, não tenho dúvidas de que, se ele não tivesse intervido, esse agressor teria fugido. O agressor, que tem 20 anos, ele continua preso? Ele continua preso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Então, ele segue preso por prazo indeterminado, até que a justiça tenha um outro entendimento. E, ao final das investigações, eu indiciei ele, não apenas pela tentativa de feminicídio, mas também pelo crime de ameaça, injúria e violência psicológica. Porque, ao meu ver, existem elementos explícitos de que essa vítima vai ter sequelas psicológicas também. Eu estava falando com a delegada aqui um pouquinho mais cedo, Aloares, que o quanto esse tipo de violência é grave. E ele não começa, assim, com a violência física, começa com alguns xingamentos. E é importante aí, porque esses agressores, eles dão sinais o tempo todo do que eles são capazes de fazer, né, delegada? Sim, mulheres. Mulheres goianas. Fiquem atentas aos sinais. O agressor não é agressor todo o tempo. O agressor também é educado, também é gentil, mas ele dá sinais de possessividade, de ciúme excessivo, de controle excessivo. Ele começa a ofender, ele começa a intimidar, ele começa a afastar essa vítima dos amigos, dos familiares. A par desses sinais, se afaste, termine esse relacionamento, para que não chegue nessa situação mais gravosa, que é a violência física e, muitas vezes, a tentativa ou a consumação de um feminicídio. Agradeço muito pelas suas informações, pelo seu recado aqui. Muito obrigada, Aloares.